E ontem a Anvisa autorizou a pesquisa clínica da vacina Butanvac, do Instituto Butantan. Com isso, os testes com a vacina em humanos podem ter início no Brasil. E chegaram ao Brasil na noite de ontem mais 936 mil doses da vacina da Pfizer. É o segundo lote do total de 2 milhões e 300 mil doses do imunizante que devem ser entregues ao Ministério da Saúde nesta semana.